Fala pessoal, bem-vindo a mais um Expresso do Vila, direto de Dubai pessoal, com muitas novidades do mundo cripto aí, quem é novo, quem é novo, se inscreve no canal, ativa, toca no sininho, ativa todas as notificações, deixando o like, hein, se quiser seguir as outras redes sociais, pessoal, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo do YouTube, tá bom? Bom, aqui a gente vê os últimos 4 horas, né, o mercado como um todo, né, reagindo bem, o Bitcoin crescendo mais de 2%, enfim, várias altcoins recuperando, algumas crescendo mais de 20%, mais de 30 até nos últimos dias, igual a Orca, a Aeos, né, voltando à casa dos próximos 80 centavos e muitas outras aí. Se a gente vê no semanal, essa é, olha, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava semana, pessoal, né, que a gente tá brigando ali com o time high e tal, e o ideal, pensando a longo prazo, é que o duro o máximo possível, né. E pra quem me acompanhou, né, na última participação que o pessoal do Olimpo me chamou lá pra ir, é, eu falei, né, eles me perguntaram, né, acho que foi o Max que me perguntou lá, qual, quando que eu achava, né, que ia ser o maior, o período de mais ganho, né, pensando sobretudo em um chicote de pequena capitalização, qual seria o período, enfim, dentro desse ciclo, né, e eu falei que seria no mês de outubro, né, isso foi, se eu não me engano, foi em fevereiro que eu fui lá, né, final de fevereiro e tal, isso eu falei que seria em outubro, hein, oito meses depois, né, continuo achando, lógico que a gente vai ter, eu acho que a gente vai subir antes, né, vai ter outros períodos bons, mas de começo de insanidade, eu acho que vai ser lá pra outubro, o famoso October dentro do mundo cripto, né, vamos ver, vamos ver. E vou falar, pessoal, também nessa live, tudo que eu vi aqui nos eventos, né, o que foi bom, o que não foi, e, enfim, narrativas, etc, todas as perspectivas, já vamos falar disso, primeiro, só dando aquela geralzinha, né, a gente vê o índice de pessimismo e otimismo, a gente tá em 73, portanto, ainda otimista, né, mas, enfim, não é super otimista, não tá num fomo mais legal que vai recuperando, faz parte do processo, né, tem várias pessoas aí, né, que me relataram aqui, pô, o portfólio caiu 40% no time high, né, e, enfim, boa parte já voltou, né, pelo menos 20%, 30% e tal, isso faz parte, né, a volatilidade é nossa amiga e não inimiga, se bem aplicada, né, se você não segue, se você segue o influencer certo, aí não vende na hora de comprar, não compra na hora de vender. Mas, enfim, aqui é uma, é um gráficozinho, né, simplesmente pra gente ver o momento, né, do mercado que a gente tá, obviamente, não é uma análise on-chain, né, pessoal, é algo mais simplista, tal, mas só pra gente conseguir, conseguir saber, só dar os créditos aqui, foi pelo Mustache, né, que ele compartilha, ele sempre compartilha esse gráfico, né, então, pra todo mundo poder ter noção, né, a mesma coisa que aconteceu, a gente, nas análises on-chain, é, a última que a gente fez, vamos ver na próxima, né, que vai ser o próximo domingo, mas é que a gente fez do domingo retrasado, né, exatamente isso mostrava, né, em vários momentos mostrava que a gente, comparado com o ciclo passado, 2020, a gente tava mais ou menos nessa parte do tempo, né, então, mais um gráfico que corrobora isso, não sei o que vai em seguida, hein, pessoal, né, no caso, esse aqui é cano de três dias, né, mas, demora, as coisas demoram pra acontecer, e mesmo, né, pra atenção, atenção, idade, aí tem um pullback violento, aí volta, né, então, tem que saber, saber lidar com tudo isso. Antes, né, de falar sobre as coisas que aconteceram aqui no bairro, falar primeiro de uma notícia da Suíça, né, então, enfim, os fãs de Bitcoin, né, entusiastas, chamem como quiser, né, eles querem, enfim, que o Banco Central, né, da Suíça, compre Bitcoin, né, e pra eles conseguirem isso, eles precisam ter assinatura de 100 mil pessoas, uma petição, em um período de 18 meses, né, portanto, um ano e meio e tal, não é uma coisa fácil de conseguir, né, então, vamos ver se eles vão conseguir, eu acredito, sinceramente, que vão, né, mas, no caso específico da Suíça, né, Suíça é conhecida pelo quê, né, pessoal? Nunca tem guerra, neutra, etc, né, é um porto seguro em vários sentidos, bancário já foi mais, né, mas, enfim, enfim, por diversas expressões, hoje também não é tanto assim, mas ainda assim é, né, você tem algum grau de privacidade. E, nesse caso, né, como que eles vão ter uma neutralidade, vão ter uma soberania máxima, né, sem depender de um terceiro, sem que eles tenham uma moeda que seja neutra? Não tem como, né, por mais que eles utilizem o franco suíço, depende da emissão do governo, etc, pode ser suscetível a ele, problemas, depende de conflitos dentro da própria Europa, etc, a gente não sabe o futuro, né, no caso do Bitcoin, não, e isso é legal, né, porque isso que eles estão falando é algo que eu sempre falei nas minhas lives durante muitos anos, né, que o dinheiro tem que ser algo neutro, tem que ser algo que, igual, sei lá, igual madeira, igual qualquer coisa da natureza, é algo neutro, algo que simplesmente existe, a árvore existe? Existe, existe, ela não tem um lado, né, ela não é esquerda, é direita, né, ela não é, enfim, uma moeda ou outra, ela não tá com fins políticos de conseguir ter algum benefício ou malefício de acordo com a escolha, ela não é disso, ela simplesmente existe e é aquilo, pessoal, né, então, por que que o dinheiro, sobretudo o dinheiro de reserva de valor, porque o dinheiro do dia a dia aí eu duvido, né, acho que aí não vai ter emissão por várias, não vai deixar de ter emissão dos governos por várias questões e tal, mas o de reserva, sim, né, ele tem que ser algo neutro, né, e o ouro não é neutro, né, o ouro, né, a gente sabe, o Brasil sabe o quanto o ouro foi tirado daqui, né, levado para a Europa, etc, e tantas outras nações acontecem até hoje, né, a mesma coisa, então, assim, não tem nada de neutro, né, tem tudo a ver com política, guerra, etc, diferente do Bitcoin, né, o Bitcoin é sempre neutro, você sabe quantas unidades vão ter, totalmente transparente, está no blockchain, você pode checar cada dado, né, você sabe quanto cada carteira atende, que forma que está movimentando, etc, então, o dinheiro tem que ter essa neutralidade, né, para ele poder ser mais resistente a guerras, resistente a, seja epidemias, ou seja, qualquer tipo de problema que uma determinada nação, ou um conjunto delas, possa vir a enfrentar, então, é bem legal, concordo com tudo isso, acho legal esse tipo de abordagem, né, como desculpa para comprar o Bitcoin, porque realmente, de fato, é, e se tem um país que faria mais sentido que, que faria o maior sentido do mundo, é a Suíça mesmo, né, então, tomara que dê certo aí, tá? Bom, a gente viu, né, que o Heaven aconteceu do Bitcoin, né, então, agora tem cerca de 450 unidades, novas, né, mintadas por dia, metade do que tinha antes, portanto, diminuir a inflação pela metade, tá? Lembrando que o Bitcoin é um sistema inflacionário, não deflacionário, com as besteiras que você ouve por aí, a gente vai falar, não, mas é limitado a 21 milhões, então, é, então, eu posso considerar que é deflacionário, cara, deflacionário, você tem que cair, primeiro que você não está caindo, ah, não, mas então não é inflacionário, claro que é, você está tendo uma inflação a cada ano, só que você diminui pela metade da inflação, controlada, legal, bom, né, mas é inflacionário, você pôs um limite, não tira de ser inflação, amigo, é igual eu falar, ah, não, então, vai, eu sou o Jeremy Powell aqui, vou chegar e falar, não, agora dólar, a gente vai ter um quatrilhão de dólares, tá? É o máximo. Aí tá, que lindo, aí deixou de ter inflação, aí eu posso dar dinheiro para o que eu quiser, fazer o que eu quiser, dentro desse montante máximo, aí deixou de ter inflação, óbvio que não, né, então, cuidado com as besteiras que você ouve aí, hein, pessoal, tem gente que quer defender um lado ou alguma coisa e não tem muito argumento e fala um monte de besteira, né, e as pessoas que não entendem muito acabam engolindo isso como, acreditando como se fosse verdade, cuidado, tá? Então, aqui, pessoal, a respeito das taxas, né, enfim, da rede do Bitcoin, é, que estão aumentando pra caramba, né, nesses últimos dias, decorrente do Runes, né, eu já tinha falado para vocês várias vezes até compartilhar aqui de novo, né, do Runes Terminal, que é o projeto que eu investi mais, hein, ameaça narrativa, Runes, né, para quem não sabe, é simplesmente uma solução, né, um concorrente do B-R-C-20, do segundo camarada do Bitcoin, que vai permitir que tenham tokens fungíveis, né, então, na prática vai ser como qualquer outra blockchain nesse sentido, né, então você não vai simplesmente, você não vai, porque no Q-World não, ele tem que ser vendido de forma unitária como se fosse um NFT, né, um, 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 não é um token fungível, então, acaba com que várias ações específicas sejam, não sejam possíveis, né, sobretudo de alavancagem de finanças descentralizadas, porque a gente vai falar bastante com muito cuidado no decorrer aqui dos próximos, os próximos, das próximas tabs aqui, então, uma coisinha que eu queria falar com vocês, né, acabei de falar para vocês aqui, da Runes Terminal, certo, este aqui, e duas coisas, até dar um zoom aqui maior em mim, olha só, pessoal, desculpa aí, pessoal, mas tive que dar um zoom aqui maior, para poder dar um recadinho para vocês, né, muito importante, sobre tudo que foi discutido aqui, etc, né, então, é, como eu acabei de mostrar, né, acho que uma das principais coisas foi Runes, né, em vários eventos, todo mundo falando de Runes, 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 e como estava justamente muito próximo do Heavy, né, acabaram que, enfim, isso acabou virando uma narrativa até pelo momento, etc, tal, né, embora tudo esteja muito cru ainda, no caso da Runes Terminal, eles vão mostrar só em maio, por exemplo, exemplo, né, mas, então, assim, toma muito cuidado, né, porque vai ter Runes para todo que é lado, vão ter os ganhadores, vão ter os que não vão ganhar, então, toma cuidado com isso, outro ponto, ah, Vila, vamos supor, gostei da Runes Terminal igual você, é legal, quero investir, eu não sei, eles sabem se eles vão fazer IDO, não tenho essa informação ainda, né, mas se eles forem fazer IDO e tal, ah, então eu vou investir, pessoal, primeiro você tem que analisar, né, é toda economia, volta e vê se vale a pena ou não, ver o seu round, né, ver o vesting, como eu acabei de falar para vocês, quando eu acho que vai ser o pico do pico do bull, né, não o pico do pico, desculpa, não o preço ao máximo do período que eu acho que isso vai ser mais para frente, mas a perna é mais longa, né, que a gente vai crescer mais rápido, acabei de falar, acho que é outubro, né, então, muito provavelmente, né, se você comprar algo que tem o vesting muito ruim, que você vai receber, putz, tem um cliff de seis meses, pô, aí você já perdeu uma bela oportunidade, né, tem um cliff de seis meses, você não sabe quando vai lançar, pode ser que em maio, se o mercado estiver ruim em maio, eles vão adiar para junho, por exemplo, como vários estão fazendo e sempre fazem, né, aí você já perdeu sete meses, né, estou dando um exemplo besta, tá, não é o caso deles, mas como se fosse, então, muito cuidado aí que vocês forem participar, seja de IDO, seja de pré-venda, analisa bem o vesting, tá, tem que, você tem que receber, no mínimo, uns setenta, oitenta por cento nos próximos doze meses, se não, eu, pessoalmente, estou fora, não participo, tá, ah, mas é o melhor projeto do mundo, dane-se, para não dizer outra palavra, porque aqui é family and friends, é um filme, o vídeo family and friends, né, então a gente não fala a palavra, mas dane-se, né, não estou nem aí se é o melhor projeto do mundo e tal, ah, mas vai, vai bombar lá para frente, no próximo bull daqui, cinco, seis anos, bom, então tá, mas para frente eu vejo, por esperar o preço cair lá embaixo, eu compro lá embaixo, né, de novo, não vou ficar fazendo planejamento a tão longo prazo assim, acho que não tem o menor sentido, é simplesmente uma perda de oportunidade, né, você tem que surfar conforme a onda, olha, olha, se eu lafaiete ia gostar de ouvir, né, mas então tem que, enfim, conforme as coisas vão acontecendo, você vai fazendo, né, de acordo com o cenário macro, então tem essa questão de runs, tá, isso vai junto com o race taking, né, que aqui é obviamente muito falado, embora seja óbvio, né, por causa da questão da egg layer, etc, e vários protocolos no topo dela, é, isso é tomar muito cuidado, pessoal, porque essas, dos projetos prontos, tá, eu tô falando, essas são as duas principais narrativas, vão ter várias outras, só que essas duas narrativas, de forma combinada, elas alavancam, tudo, né, e tem um ecossistema de finanças descentralizadas no Bitcoin que nunca foi explorado, por mais que tenha o rapid de Bitcoin, né, ou o Ren BTC também, entre outros aí, mas pouco foi explorado, né, não é muito utilizado, né, e agora muito provavelmente será, tá, então, o que eu quero dizer com isso, pra, pros coraçõezinhos tomarem muito cuidado nas escolhas dos investimentos, tá, porque eu acredito que realmente a gente vai ter um super ciclo, vai ser algo totalmente insano, né, é, vai, vai crescer mais do que as pessoas esperam, mas nem tanto, tão mais, por isso que tem que ser um ponto de saída muito inteligente, não achar que vai pra sempre, não achar que, ah, vou dar Bitcoin porque é a moeda do futuro, né, quando for cair, pessoal, você tem que, você tem que sair antes, no topo, né, como, como todo mundo, não vai querer, é, colocar a crença acima do seu bolso, tá, então, toma muito cuidado com isso, tem como, falei, surfar conforme a onda, como diria Lafayette, né, poeta, e, enfim, e por que que eu tô falando isso, eu acho que vai ter esse super ciclo, e a queda vai ser vertiginosamente rápida, sabe, vai ser igual um abismo, assim, na vertical, então, é, tomar muito cuidado com isso, porque, por mais, a gente tem agora energia institucional, etc, tem ETF Spot, todo mundo sabe, nos Estados Unidos, né, a gente, aliás, deixa eu até atualizar aqui o negócio do ETF Spot, pra ver se tem mais dados aqui, vamos ver, a gente vai ter o ETF Spot, aliás, teve, né, aprovado de Hong Kong, vai entrar dinheiro chinês, obviamente, vai ter o de Singapura, né, muito provavelmente até o final desse mês ainda, e vai ter o ETF Spot do Ether, muito provavelmente aprovado no mês que vem, em maio, né, mesmo que seja adiado, vai ser aprovado ainda esse ano, então, vai ter muito dinheiro, e quando, e esse dinheiro, que eles chamam de smart money, não é smart, o pessoal é burro, essa é a verdade, se fosse smart, ele ia entrar lá atrás, né, igual a gente entrou e tal, e, normalmente, as pessoas vão perder dinheiro, né, não acho que o investidor institucional, em geral, óbvio que há exceções, né, a gente inteligente, mas, em geral, ele é tão burro quanto o varejão do varejão, ele não sabe nada, ele vai seguir o que o amigo dele fez, e uma prova disso, por exemplo, é o Zé Cassino aí, não sei quem participou aí, eu não participei dessa, né, por isso que nem compartilhei nada aqui, mas tinha vários Ventures Capital grandes por trás, e o cara deu rug pull em todo mundo, não foi rug pull na prática, né, porque não proveu liquidez, mas, simplesmente, enfim, né, acabou dando golpe aí em todo mundo e tal, muito provavelmente, né. Então, é, tomar cuidado com isso, né, não achar que, é, porque, ah, não, mas eles estão fazendo isso, então eu vou fazer isso também. Você tem que ser mais inteligente do que todos, né, e não igual. Se não, né, se fosse assim, todo mundo ganhava dinheiro, e não é, todo mundo, a maior parte, perde dinheiro, né, em qualquer mercado de renda variável. Então, esteja do lado da minoria e não na maioria, e, geralmente, faça o oposto do que você vai ver na TV, do que os economistas falam, do que os jornalistas falam, né, do que os especialistas falam. Toma muito cuidado com isso, boa parte não tem nada, simplesmente é papagaio, repete o que outros, o que ele ouviu de outra pessoa, ele nem sabe o que ele tá falando, mas ele repete, por isso que sai cadasneira, igual aquele tourinho, lá da bolsa de valores, coitado. O cara, meu, é muito, muito limitado, né, não é culpa dele, né. Um pouco é culpa dele, preguiça, né, não lê uma página sobre o que é Bitcoin e tal, mas é extremamente limitado, e as pessoas ouvem, entendeu, o mercado ouve, então, você tem que estar um passo à frente, porque não é difícil, né, pessoal, vá seguir aqui, CriptoVila e outros, né, de informação de qualidade, não um estilador de moeda, né, que você vai seguir no X, né, muita coisa interessante, é muito lixo também, né, você tem que saber diferenciar, obviamente, mas e não, não em grandes portais, etc, porque aí você não vai ter nada de relevante, mas você vai, você vai pegar sempre pra trás, né, você nunca vai conseguir ter uma sessão e uma informação privilegiada, né, e com bastante antecedência e tal. Então, é isso aí, então, tome muito cuidado, tá, assim como tem que estar posicionado, porque os ganhos, né, que você faz no mercado são em poucos dias, e você não sabe quando virão esses dias, né, em todos os ciclos, por isso que é importante estar posicionado, ah, mas caiu 20, 30, e daí, pessoal, você não tá, se você não aguenta isso, sai do mercado, né, igual a gente fala, dá como exemplo aqui, sempre é isso. Até compartilhar aqui de novo o gráfico da EOS, pessoal, até compartilhar aqui com vocês, tô, tô um pouquinho empolgado, espero que a gravação fique boa aqui, porque a gente aqui é tão ruiminha, vamos ver, vamos ver, vamos ver, aqui, ó, no caso da EOS, né, se a gente pegar aqui, né, todo esse período a gente falou pra conta, todo período a gente foi acumulando, né, e assim, tem períodos que foram difíceis, né, agora não tá nem tão baixo, né, vou pegar mais um pouco pra trás, mas, ó, se fosse aqui, ó, 3 centavos, né, ah, quem vê isso aqui fala, olha que fácil, ganha dinheiro fácil, né, fez 30, 40x, depende do ponto, fez 80x, ah, muito fácil, né, você comprou aqui a 3 centavos, que você sabe que a longo prazo, né, eu sei o que eles tão fazendo, conheço, aliás, um dos, mas das maiores honrarias da minha vida, né, conheci o Herman pessoalmente, já tinha entrevistado ele aqui no canal, já tinha feito outras coisas com ele, conheci ele pessoalmente, uma pessoa extremamente generosa, muito boa, um abração aí pro Herman, e vou vê-lo novamente, talvez aí nesse ano, vamos ver, vamos ver, mas aqui, pessoal, voltando, né, eu falei, ó, você comprou 3 centavos, né, o que teve de gente, né, que ficou falando besteira pra mim, né, um monte de outras coisas, etc, por quê? Porque ela caiu pra 1 centavo, então imagina, você perdeu 70% do valor, ah, tá, e aí, aí vendeu, aí vendeu, aí aconteceu isso, pluf, 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 né, então assim, se você não tivesse posicionado aqui, né, talvez você não tivesse também se posicionado aqui, aqui, seria bom pra você fazer o preço médio, né, mas enfim, e aí você teria perdido, né, vou deixar pra depois, tá, deixou pra depois, amigão, subiu pra 14 centavos, aí você vai falar, não, vou esperar o pullback, aí veio o pullback aqui, ó, pá, 30 centavos, vou esperar o pullback, pá, em pouquíssimos dias, olha o que eu falei pra vocês, em poucos dias são os maiores pumps, né, então aqui do dia 5 até o dia 10, né, portanto, 4 dias e pouco, né, olha, deu praticamente um 3x, né, mais de 3x, então, são em poucos dias, se você estiver posicionado, você não vai saber o dia exato, no sinal seria muito simples, né, acontece isso, então, você tem que estar posicionado, tá bom? Então é isso aí, pessoal, continuando, né, sobre a homoja, bom, eles adiaram aqui o adion da Pedignition, não tem data ainda, né, provavelmente vai ser em maio, tá falando aqui, mas sem data específica, né, e vão ajustar o raise, né, o amount pra 1 milhão e-mail, né, eu acho assim, eu acho que, sinceramente, eu não faria isso, né, pensando pelo lado da page, tá, não dou mojo, eu não faria isso, eu faria, você quer diminuir? Diminui, tá, mas não ia adiar, né, adiar em cima da hora, um dia depois, um dia antes, aliás, né, do snapshot, eu acho assim, tem muita coisa, vocês sabem, obviamente, eu sou um dos maiores holders aí, muita gente também, né, do token na page, mas é, tem que melhorar a questão de tomada de decisão, né, não é só de comunicação, comunicação acho que tem que melhorar muita coisa, sobretudo com influência, que a gente tem informação depois que aconteceu, né, realmente é algo que diferente de antigamente, mas sobre essa questão de você tomar decisão muito em cima da hora, não dá, né, pessoal, até porque assim, o mercado não tá em uma queda absurda, não é algo desse tipo e tal, isso pensando pelo lado da page, mas não sei se foi a page em si, né, que tomou essa decisão, obviamente, eles falam que tomaram juntos e tal, a gente não sabe, e o que tá claro pra mim, é que era de pré-venda, tá, isso é bom que se diga, não era de venda pública de fato, né, eles vão arrecadar um milhão e meio e vão utilizar outros launchpads, né, pra mim tá claro que isso aqui vai acontecer, não tá, enfim, tá aqui ó, falando permitir, diversificar, alocações de token, deve ser isso. Uma outra coisa que pode ter acontecido, eles podem, de repente, ter vendido pra um venture capital, outro venture capital, esse valor aqui, pode também ser isso, né, mas eu acho que não, acho que é simplesmente essa questão realmente de conseguir ter vários outros launchpads, já que a page não vai dar conta do recado, né, pra arrecadar 6 milhões em uma tacada só. Eu acho que, que, que do lado, como eu falei da page, eu não teria feito isso, né, acho que não tem problema ajustar isso aqui, mas acho que é melhor, porque a probabilidade de concluir é maior, embora não tenha, tenha sido um, algo muito mal feito, né, o último jogo que eles fizeram na Metrópolis aí, mas o Mojo é outro nível de produto, né, não dá pra comprar com a Metrópolis, né, Metrópolis, por exemplo, eu não participei, né, isso aqui eu deveria participar, então são, são níveis diferentes, acho que um milhão e meio conseguiria, é, filar, mas, enfim, né, esse adiamento aqui eu acho que não deveria ter feito, mas tudo bem, né, se, em maio, tiver bombando tudo, ah, vai arrecadar mais rápido, vai arrecadar mais rápido, isso é verdade, né, mas, por outro lado aí, também a listagem vai demorar mais, entra naquele, naquela questão que eu falei pra vocês de análise de veste, né, aí a análise vai ter que ser outra, ali, muito mais próximo do lançamento pra gente ver se a gente vai entrar ou não, vamos ver, primeiro tem que ter uma data, né, aqui falando os ETFs, vamos ver, hoje teve um volume interessante, pessoal, né, em alguns momentos chegou a ter três vezes o BlackRock volume da Grayscale, né, pela primeira vez aí, entre todos os dias, agora, acabou com um pouco menos, né, não chegou a três vezes e tal, mas teve um volume interessante, isso aqui eu atualizei agora, né, deixa eu ver, né, não teve, não teve atualização ainda, então a gente não sabe, mas muito provavelmente, pelos volumes transacionados, vai ser um dia positivo, vamos ficar de olho aí, cadê, 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 partija, bom, acabei de falar pra vocês, né, na questão do BTC e eles estão aceitando agora o RAPID BTC, né, do BYOC, então você vai poder utilizar ele também como guest, tá bom, além do que ele já tem BNB, é, TV e MATIC, não lembro se tem mais alguma outra agora de cabeça, que é o PIDAL, bom, aqui é o PIDAL, também entra na narrativa que eu falei no início, né, da, da stream aqui, do vídeo, e, enfim, de você fazer o RAPID BTC, se for fazer o RAPID BTC através da CUPIDAL, pra acumular pontos da GLEAR, pessoal, usa meu link aqui embaixo, tá bom, se eu ganhar alguma coisa, eu vou fazer airdrop para vocês, tá, e, peraí pessoal, peraí, que tem uma coisinha aqui que, por algum motivo, não apareceu, cadê, 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 deixa eu abrir aqui, e, tá, tá, esse aqui, pessoal, vamos lá, então, voltando aqui, em questão, opa, dá o like aqui, né, em questão da como o Elf, vocês sabem, né, eles também vão fazer o IDO lá, na Petignition, tal, em maio, e, aqui, eles vão, estão fazendo, né, enfim, o free moneyzinho, se você quiser participar, para ganhar 25 dólares em o Elf, tá, e você falar para eles, por que que você entrou na como o Elf? Ah, é só você falar assim, porque o Cripto Vila, né, também tá lá, tal, então, acho que pode ser um projeto bom a longo prazo. Só lembrando, pessoal, você, participar da como o Elf é uma coisa, como investidor, né, como token holder, outra coisa, investidor da como o Elf, né, outra coisa é investir nos projetos que a como o Elf vai ter, né, dentro dos fundos que eles vão ter lá dentro, como já expliquei, tem no outro vídeo aí, que eu fiz o review completo deles, né, aí vai de você escolher o que é melhor, mas são coisas diferentes, tal, que eu estou exposto é o projeto da como o Elf em si, aos fundos dentro deles, não estou exposto, né, mas alguns projetos que eles têm, né, inclusive naquele gratuito lá, que eles fizeram aquele airdrop bizarro, gigante, assim, tá, estou exposto. E, pessoal, bom, acho que é isso, né, aí eu vou fazer a próxima live para vocês entre quinta ou sexta-feira, aí depende do horário, mas eu acredito que quinta-feira já vai ser possível à noite, aí nove da noite no horário de Brasília, aí vai ser live mesmo, sei que o pessoal está com saudade de live, saudade de comentar aí, tá, muito obrigado a todo mundo por dar aquela força, e é isso aí, pessoal, qualquer dúvida, só comentar aí na descrição, na descrição não, né, no comentário aqui do vídeo do YouTube, até a próxima, deixa o like aí, tchau, tchau.